Já estamos de volta e tá chegando aí a Marcia Lasmar com aquela dica gostosa de todos os dias. Marcinha, é com você! Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? De trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafer da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo pra ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você pra comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Qual que é esse negócio aí do confeito no recheio, é? Brigadeiro. Brigadeiro, é, Carlinhos? Você aprovou? Ai, que delícia. Ninguém me fala nada, né? Se eu não assistir aqui, eu não vejo, né? Acerta desse jeito mesmo. Tudo bem, tudo bem. 11h33. Olha, sempre que a comunidade liga, entra em contato com o programa agora, a gente procura da forma mais rápida possível dar uma resposta. E foi assim com moradores da Fazendinha, na zona norte da capital. Eles ligaram e denunciaram uma situação que já se prolonga por pelo menos 15 anos, segundo os moradores mais antigos. O que você observa aqui na tela do programa agora, é aquilo que deveria ser uma rede de esgoto. Ou uma rede de escoamento de água da chuva, a gente não entende ao certo pra que servem essas manilhas que foram colocadas aqui. Até porque elas não terminam. É uma obra que está inacabada e já faz tempo. Essa obra, aliás, ou aquilo que deveria ser, ela passa pelos quintais das casas. No momento em que chove forte, alarga tudo. O cheiro de... o mau cheiro, na verdade, exala por todas as partes. As pessoas não conseguem sequer almoçar direito, tomar café com dignidade, porque é uma podridão só. Os moradores da rua Tuiuiu entraram em contato com a gente. Nossa equipe foi até o local. E o resultado disso é a reportagem que você acompanha neste momento na tela do programa da Comunidade no Ar. Solta aí, diretor. Dona Raimunda conta que gastou quase R$ 1.500,00 com nove tubos para que a água desse esgoto não entrasse na casa dela. O buraco já estava enorme aqui. A minha casa alugou duas vezes. Não sei como que nós estávamos se atando aqui. Até um dia desse o vizinho já estava falando aí. Ele disse que ele ia dar um jeito também de comprar para botar no dele, porque já está o buracão, também já está aí. O que eles falaram uma vez que era para a gente ir numa obra de uma prefeitura que fica aqui na Cidade de Deus, que era para a gente ir lá, se reunir para ver se eles davam os tubos para mandar botar aqui. Foi isso que eles falaram. O problema é parecido na casa da Iara, mas o cenário é bem diferente. Aqui ela não teve dinheiro para evitar a erosão que tomou conta do local. É uma situação completamente, vamos supor, extremamente complicada, porque no período chuvoso a água bate na parede da minha residência. Vem bicho peçonhento, aranha, rato, barato, tudo entra na minha casa. Tanto que eu já coloquei um pau para barrar, para ver se barra os bichinhos, mas é impossível, porque eles sobem também pela parede da casa. Tudo segue aí o bueiro, vem plástico, garrafa, tudo... Vem uma imundície mesmo de lá e a gente tem acionado várias outras autoridades para conseguir pelo menos o bueiro, porque pelo menos a mão de obra a gente dá um jeito de fazer. Mas o bueiro é essencial porque a gente precisa fechar isso aqui. Aqui na rua Tuiuius também falta meio fio. Os moradores dizem que quando chove não tem outro jeito. As casas ficam alagadas. Do outro lado lá, todo tempo eu tenho que estar pagando para alguém capinar, para limpar. Então, todo tempo quando vem a água cera, eles correm para o meio da rua, porque não tem meio fio. Aqui na minha sogra foi água de bater na canela, porque não tinha para onde correr a água, né? Carro do tubo. Então, também, agora a gente está gastando aí, ó, para fazer esse muro, para se beneficiar, porque o povo mesmo da prefeitura não estaria aí, não. E a água encanada chegou só até a metade da rua. Se nós quiser, Bela, fazer alguma coisa, nós compra a água dos pessoal que tem um poço, que a gente compra a água. Porque se for para a água do Amazonas, a gente nunca teve. Isso aí no valor de quanto? Nós pagamos 80, 70 reais. Eu sei que eu pago 70 reais do senhor, daí do apartamento, para ele me botar a água. Porque senão a gente fica sem água, porque a água do Amazonas chegou até aqui, daqui voltou. São aproximadamente 20 famílias que sofrem há pelo menos 15 anos com esses problemas de infraestrutura nesta rua, aqui na zona norte da capital. E não é fácil, como disse a dona Raimunda, não é fácil desembolsar, tirar do próprio bolso para tentar resolver um problema que poderia ter sido resolvido já faz tempo. E que, infelizmente, não foi. No momento em que nós recebemos essa demanda, encaminhamos também para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que prontamente nos deu uma resposta. Como está eficiente a semif ultimamente, né? Isso é bom. Isso é excelente. É excelente principalmente porque dá à comunidade uma resposta ampla para a solução de tantos e tantos problemas que a gente mostra aqui. Não dá para viver desse jeito. É importante a gente entender que não dá mesmo para viver nessas circunstâncias. É uma condição degradante de vida. Degradante. Ter que conviver no meio do esgoto o tempo inteiro. É concluir uma obra que iniciou e é, principalmente, aprimorar aquilo que já estava. Colocar um meio fio lá na rua Tuiujus. E aí a Seminf diz o seguinte, que já iniciou uma obra de reparo. Essa obra começou, mas teve que dar uma parada por conta de um outro mutirão. Mas que em uma semana, veja só como é bom ter um prazo, em uma semana, retorna para o Fazendinha, para essa rua Tuiujus e outras duas que vão receber os reparos, que vão receber as obras emergenciais. O João está chegando aqui comigo para trazer uma outra informação de última hora aqui. Obrigado. Da Manaus Ambiental, né? Exatamente. Uma outra denúncia aqui da dona Raimunda diz respeito ao fornecimento de água. E é importante isso, né? É necessário que se tenha uma água tratada, chegando ali na torneira. E ela quer pagar por isso. Porque ela já faz esse pagamento. E ela paga caro para o vizinho que tem poço artesiano fornecer a água para ela durante o mês. Ela paga R$ 70 a R$ 80, dependendo da quantidade que ela consome. Não sei muito bem com essa relação de que maneira ela mede isso, se é por quantas caixas d'água o vizinho enche. Enfim, ela paga, desembolsa ali. Esse valor. E a Manaus Ambiental diz o seguinte, que vai mandar hoje uma equipe para o bairro para fazer uma vistoria. E caso seja constatada a situação, irá programar o serviço de extensão da rede. Porque segundo a dona Raimunda, a rede só vai até a metade da rua. Parou. A outra metade em diante, ninguém tem água da concessionária que é a Manaus Ambiental. Então a Manaus Ambiental, viu dona Raimunda? Obrigado pela audiência aí no Fazendinha, na rua Etui Uiuz. A Manaus Ambiental está dizendo que vai enviar hoje mesmo a equipe aí para verificar onde foi que a rede parou e dessa maneira fazer a continuação da rede para que a senhora não tenha mais essa dor de cabeça de ficar emprestando água do vizinho, pagando mais caro por um fornecimento que é obrigação da concessionária. A gente agradece a você que está aí no Fazendinha, são 11 horas e 40 minutos. Enfim, agradecemos a toda a capital amazonense, as comunidades que participam com a gente. Está comendo alguma coisa aí, Carlinhos? O que está aprontando aí, Carlinhos? Tem jeito não, né, Carlinhos? Tem jeito não. É só para me fazer inveja. Quero mandar um alô muito especial para você que está aí em Parintura. Está comendo, Carlinhos? Come aí, que eu quero ver se você está comendo. Ah, rapaz, você está gaiato. Quem foi que trouxe isso para ti, Carlinhos? A minha produtora Ingrid. Quem? A Ingrid. A tua produtora Ingrid? Ela, biscoito, esse é aquele que tu falou para mim? De brigadeiro. De que, rapaz? Brigadeiro. Está vendo? Olha, as coisas são assim aqui nessa TV, viu, telespectador, as coisas são assim. Esse aqui, mostra aqui. De brigadeiro. O eifo, trigolino, brigadeiro. Esse é o que tem um confeito dentro, é? É, tem. Para bem. Comer chocolate apresentando o programa ao vivo é uma beleza. A saliva fica grossa. Aí depois não consegue mais falar. O negócio é bom mesmo. Cristiano, você quer um brigadeiro? Gisiel? Está vendo, Cris? Está vendo, Gisiel? Ainda está agitando. Olha aqui, diretor. Descobri. Leva um ali para o diretor Ivan Nascimento. Leva lá para ele. Brigadeiro? Leva lá para ele. Leva para ali, né? Leva lá. Está vendo aqui a brincadeira? Está vendo? Me acompanha aqui. Está vendo como é que é o negócio? Todo mundo comendo esse negócio aqui, ninguém me dá nada. Vai lá, Diego. Vai lá. Acompanha lá. Prova aí, diretor. Prova aí esse negócio. Mas prova. É bom mesmo? Rapaz, eu gostei. Olha. Olha para o Nelson. É, rapaz, o negócio está gostoso hoje, olha. Ainda sobrou, hein? Sobrou um. É meu. Já comeu demais. Está barrigudinho. Vamos chamar a Marcia Lasmar enquanto a gente mastiga esse aqui. Vou dividir contigo. Quando era curuminha, eu fazia assim, eu partia no meio. É um segredo especial, gente. Parte no meio e aí raspa só. Eu sei, me lembro. Muito bom, né? Muito bom. Massinha, contigo. Vai, Marcia. Contente com a minha aqui. Atenção, mulherada. Eu quero saber de você. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa Lipomax? Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos do Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê, que possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Muito bem, são 11 horas e 44 minutos. Você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da comunidade, tentando me recompor aqui depois daquele biscoito que engrossa a saliva, mas que é bom por demais. Essa hora, né? Nessa hora é uma beleza, é uma beleza, é uma coisa boa que não tem para onde... Ah, Carlinhos. Obrigado, Carlinhos, pela sua ideia. Quem foi que levou o biscoito mesmo aí para ti? A Ingrid Formoso? Ingrid Formoso, conhece a dona Cristina? Do RH? Depois você passa lá com ela, tá? Tá na Cristina. 11h44, nós vamos mostrar agora uma mobilização dos PROCONs de todo o Brasil para a questão da suspensão dos serviços de internet imóvel. É algo que causa realmente uma enorme polêmica. Você receber aquela mensagem, você já gastou 80% da sua tarifa. Quando chegar a 100%, antes era assim, a sua velocidade será reduzida. Agora não, será interrompida. Interrompe mesmo e às vezes você nem gasta, interrompe do mesmo jeito. Por isso os PROCONs estão se reunindo. E quem vai trazer os detalhes disso na tela do Agora pra gente é o repórter Juscelio Paiva. Amaral, a coletiva foi para informar de uma mobilização dos PROCONs de todo o Brasil para a questão da suspensão do serviço de internet imóvel ao término da franquia. Somente aqui no Amazonas são mais de 22 mil consumidores prejudicados pelo corte da franquia de internet. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a coordenadora do PROCON no Amazonas, Rosely Fernandes. Bom dia, coordenadora. Então, vocês estiveram em Brasília para tratar sobre o assunto e qual foi a principal queixa? Bom, a queixa principal de todos os PROCONs, e isso falando de norte a sul do país, é com relação ao bloqueio da internet. Existe um recurso que uma operadora, que é a operadora Oi, entrou no STJ para que essas decisões a nível de Brasil que os tribunais estavam concedendo fossem caçadas, suspensas. O que a gente quer é justamente que o ministro, o relator da ação, o ministro Moura Ribeiro, que ele decida essa ação, que não se prorrogue mais por causa dos prejuízos que está causando aos consumidores. Seja prejuízos morais, seja prejuízos prejuízos constrangedores com relação ao bolso, os juizados especiais cívicos estão abarrotados com relação a essas ações. Então é isso, Amaral, a audiência ainda não, tem uma data definida, mas até o fim deste mês o ministro promete receber novamente todos os diretores dos PROCONs lá na capital federal. Eu volto com você aí no estúdio. Tem que mobilizar mesmo, as informações do Juscelio são importantes, nessa mobilização dos PROCONs, tem que fazer pressão, tem que pressionar. É absurdo essa decisão das operadoras de internet móvel que acham que podem fazer o que quiser e que o consumidor que se dane. Não é bem assim, tem que trabalhar para o consumidor e tem que carregar, tratar o consumidor com muito, muito carinho. Mas não é, infelizmente, não é essa a atitude. Aliás, diretor Ivan Nascimento, resgata para mim, o biscoito ainda está por aqui, resgata para mim a imagem do Juscelio Paiva. Do Juscelio Paiva. A imagem do Juscelio, rapaz. Olha, eu sempre elogio o Tadeu de Souza, nosso querido correspondente em Parintins, mas hoje o nosso querido repórter Juscelio Paiva está verdinho, bonito, representando a esperança. Rapaz, mas está posudo o nosso querido Juscelio Paiva. Parece um camaleãozinho, todo verdinho, né rapaz? Que bacana, bacana. O nosso repórter Juscelio Paiva, competente, que faz parte da nossa equipe do programa da comunidade, que depois ainda tem um serão no impresso, né? Ainda tem lá a participação dele no impresso. Bacana, Juscelio, parabéns aí pelas matérias que estão dando muito resultado. 11h48. Pois é, nós vamos falar agora da votação que se estendeu no Congresso Nacional em Brasília, tomou a madrugada e que tinha como principal função a derrubada de vetos da presidente Dilma Rousseff. Foi uma votação extensa e que infelizmente tem um desfecho que não é nada agradável para os servidores da nossa superintendência da Zona Franca de Manaus. Quem traz os detalhes na tela é a repórter Laila Pereira. A sessão aconteceu durante a madrugada. Ela foi encerrada por falta de quórum sem a votação de todos os vetos presidenciais. Dos 32, 26 foram votados. Um deles afeta diretamente os servidores da SUFRAMA. Os parlamentares mantiveram a exclusão do plano de cargos e salários dos 730 servidores. A diretoria do sindicato permanece em Brasília para negociar. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. Já, já, depois do intervalo, o programa agora vai trazer as informações da morte da chefa do tráfico no novo Israel. Ela agia, vendia drogas, distribuía o entorpecente pelo Terra Nova e foi vítima do próprio crime. Foi morta com 25 facadas. E daqui a pouco a gente explica como tudo aconteceu. 11 horas e 49 minutos o programa agora da sua comunidade volta já, já. Música 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 Música